Ele é o marido 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 Calma-me e formada Ocum volta e fie Via oculta Via oculta Via oculta Via oculta Pra arrangar My love luz Ais only you in my life I'm the only thing, That's right , My first love Você é every breath that I take Você é every step I make I, I want to share all my life with you No one else will do And your eyes, they tell me how much you care Oh, yeah, yeah You alone may speak My endless love Two hearts Two hearts that beat and a smile Our lives have just begun Forever I want you close in my arms I can't resist your child And love I'll be a fool for you I'm sure You know, you know I don't mind Yes, you know You mean the world to me And all I found in you My endless love And love I'll be a fool for you I'm sure You know I don't mind And love I'll be the only one I'll be the only one Amém. 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 Um abraço, um abraço, um abraço. Se inscreva no canal. Vou te dar um abraço para a casa, irmão. Antes de começarmos a nossa celebração hoje, eu me lembro de que isso é uma celebração. Por favor, irmão. Amém? Muito obrigado. Eu vou te dar um abraço para todos os amigos. Eu vou te dar de uma forma que eu vou te dar um abraço para mim. Ele vai te dar um abraço para mim. Aqui vai passar a mão por isso. Entendido por sua família, filhaçadas, filhaçadas, o meu filho, o meu filho está correndo. Então, que não se preocupe de que era muito bem com o irmão que era o irmão, Jesus veio afegido com o irmão. O Luau, o Luiseate, a um marinho que não há mais que não há. Eu gostaria de, em nome da família, Luiseate, Luiseate, a família, que há pessoas que não entendam turma, e porque você é importante para ambos Lille e Lisiate Fulha Home as I extend to you a master's welcome this afternoon I also would like to make a special mention because Edwin Nitalakai the assistant president of the Methodist Thoma your presence is very much appreciated by this family thank you very much for making time to acknowledge God's given gift to many more e-fakamakko e-hi-hame pe-a-gum-lau-tapua ke-a-gum-lau e-hom-lau ka-i-ke-ngata-i ko-e-tari-tari-lele-i-taha-e-ahoni opu-fakakopo-ia o-u-sio atua-lile kua-lita-u-ta-a-he-fintari pe-fa-lita-u-ka-mata ha-i-ta-u-ka-i-koma ki-a-lisi-ate pe-a-mo-lele nye-jou-wa-ko-e-ne-koma-ta-auerni mouda-ki-bas-dari-tari- que não se refazen. Não há de manhã, não tem o teu psíquico que vai ficar fechando. Que foro fora, que é o ladrão, o facto da família, o que é o que é. E assim, sua vida é a Deus, que é como o que é o que é. Amém. Como é que é o que é o que é o que é? Que é o que é o que é que é o que é? O que é o Paulo? Como é que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é? te digo a resposta de a palavra um oracle a very very briefly awesome gentleman I would have my capacity today is a minister as well father to both of them also on behalf of New Zealand even office I'll be after their behalf que é necessita ou a humanidade mas before we get into our legal part of our wedding I won't want their family to build on anything else so therefore Lilian Misiate for the next five minutes that's mine and after that it will be yours listen very carefully I have very basic bible text that I would love to read for you both today let me begin 1 Corinthians 13 verses 4 to 7 Lilian Misiate Ko'i fa'onga ko'i fa'amili e tu'loa ta'ingata e langa jahen and listen very carefully love is patient love is kind it does not end it does not post it does not proud it does not dishonor others it is not self-seeking it is not easily it is not easily it keeps no record of wrong no record of wrong love does not delight in evil but rejoice with the truth it always protects always trust always hopes and always perseverance for those of you who don't know I am an anchor for Lily and to be asked to officiate her wedding today I would be honestly would love for her to this and very careful in this for my family side how do you think if you think that you can have an opening of a house or you don't know or you don't know you don't know that I am so it's only but you know the truth Ele disse que você é um grande homem e, em nome de Lille, eu vou te dizer com você, você é um grande homem. É um grande homem que se enganse com essa família. Porque você não é só se enganse com Lille, você é se enganse com Paula, Naitiki e inclusive Pelicanos. Você acha que você não conhece? Você não conhece que você não conhece? Você acha que você conhece? Eu não conheço o que você conhece. Lurã-kia, amor é um condicion. Segundo, amor é forcível. Você não pode construir um homem sem aprender a fazer um homem. Você sabe que eu tenho uma filosofia sobre a homens. Eu tenho uma filosofia sobre os homens, mas eu vou dizer isso para você. Eu tenho uma filosofia básica. Eu tenho aprendido de todos os dias de hoje para dizer a minha esposa, eu estou desculpando, eu estava desculpando, por favor, me desculpando. Se você aprende essa filosofia de família, eu vou te dizer hoje, você vai viver um homem, por que eu, também, entendi. A esposa, a esposa, a esposa, a esposa, amém? Neste, a esposa, amor é sacrifício. Agora, eu tenho que dizer, sacrifício para todos os seus filhos, sacrifício para todos os seus filhos, sacrifício também para os seus filhos, amém? Amém. Se que eu estou aqui, amém. Amém. Agora, o próximo papel, Lile, a esposa, submita-se a sua esposa. A esposa é a esposa. A esposa, a esposa, amém? your wives, even as Christ also loved his church. That's our religion part. Now is our legal part. We have a lot of people. We are all human beings. We are all human beings who are trying to develop. We are all human beings. We are human beings who are not human beings- ...共 they are human beings- We have the truth- I have the truth- ... Obrigado. Temos, ele é o meu filho e a filma e alguma aflma filha é o meu filho e o meu filho que é o que um filho é o que um filho que faz o filho É o que é velho? Eu sou brasileira Eu sou brasileira Eu sou muitíssimo e eu sou maneuverado ... Como o paloomessi tem o tauhi que a tekoe E o afa que a tekoe E o uilelei E o marmahaqui E o masiwa Koloaia E o paloomessi ia Koloaia Koloaia E o marmahaqui Didi Koloaia 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 E o afa umai ha o tuwa masi E o haonga hota familie Oovia que o tal come Edward laughing O Hosse взять a Fianny O Takano O o Palawmesique Stising O he Ehuku MorrowУi O vence de string O he Mo Ui Lelei O he Mahama Hakki e re , se torn Bei a Man gibi e re, veya o problema era , ve ofare je pada que o splendido der video Obrigado 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 Nada Ela não se lhe diz, mas não até já. Ela diz essa garota, que não se lhe diz. Ela diz, que ela diz mais M****. Ela diz, ela diz, que eu vou cantar. Nós dizem que, aqui, o meu pai, foi morrer. Hoje eu vou botar. Eduardo, por um filme. Eu quero falar no mês de uma coisa agora que ela me manda, no que ela está com aqui, que ela está com a espécie de um filho, O que tocana cada vez que a tia, Péa coro fuá caváia de que ófa kiai, Faka apapa kiai, Que taíbi koto apé o homoféon, Káe olewa, O taku faka maavai kemaua, Ehmate. Toplotoe. Pasi, pasi li olá, Mãe. E nao, Lili Maffi. O buke palo o mesi, De que magua, Etwa prumfilogo huspaniti o fa ama. Péa de que si tú ame en tangata koto apé, O que tocana ta habé ketea. Péa coro fuá caváia, De que ófa kiai, Faka apapa kiai, Hetaimik koto apé, O homoféon, Káe olewa, O taku faka maavai kemaua, Ehmate. Poblotoe. Pasi, 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 Ehm, 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 Ehm. Ehm, 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 Eu gostaria de dizer Seu aqui é lile, e se deve dizer, I love you. I love you! É a fiaça, Andi múimai lile, E tu aate Brumfeo? E o é mamãni, E o é mamãni? E o é fia taipéia e ofã. E o é palome na terra, e o é fia taipéia e ofã. E o é palome no chão, Que e o Fragma Ríos que o E. Que e o Fragma Ríos que o E. E o Fragma Ríos que o E. E o Fragma Ríos que o E. E o El Pú a o Aromá O que a Dlisiá e ela fala, eu amo. Eu amo. Obrigado. Vê-te-vê-tê, vê-tê, 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 vôr môê. Jesus is mine Oh, I have no taste Of glory divine Jesus is mine Jesus is mine This is my story This is my song Raising my center All the day long This is my song This is my story This is my song Praising my Savior All the day long Persevation For this Embrace I am my Savior And have been blessed Watching and pleasing Looking above You've built this This is my story This is this This Wilcox Is lost in His blood Prazer, oh the day of love This is my story This is my song Prazer, oh the day of love This is my story This is my song Prazer, oh the day of love This is my story This is my song Prazer, oh the day of love 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Amém. 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 Amém.